Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo, novamente aqui, em um ambiente diferente. Pra quem não tá entendendo nada, eu tô viajando, tá? Alguns vídeos eu deixei prontos, tá? Tanto é que eu tô com o cabelo maior nos vídeos de draft, esse vídeo aqui eu tô gravando o momento que eu estou viajando. Inclusive, já fica aqui, ó, tem muita gente falando, Lucas, cadê o modo carreira? Só vou conseguir gravar o modo carreira quando eu voltar de viagem. Acho que daqui a umas três semanas, duas semanas eu volto de viagem, e aí eu vou me organizar pra gente voltar com o modo carreira, beleza? Agora vamos reagir a um videozinho aqui sensacional, mano. Um vídeo de fails, um vídeo de momentos engraçados do FIFA. Já deixa o likezão, o link do vídeo que a gente vai reagir tá na descrição, beleza? Ó, rapaz do céu, onde o cara vai? Que isso, mano? Como assim, velho? Zidane, hein? Quem segura o Zidane? Nossa, cê lá. Aí. A gente fala que o FIFA é irreal, mas cês viram ali que ele imitou a realidade, né? Nossa, que passe estranho. Falar bem a real pra vocês, esses pulinhos, tá? Eu acho que o cara aqui que faz vídeo, ele bota na edição. Os vídeos são bem editados, são bem legais. Eu acho que ele bota esse pulinho, porque eu nunca peguei o pulinho acontecendo comigo, tá? E olhem que eu jogo FIFA direto, cês tão ligados, né, manos? Eu tô sempre aqui gravando vídeo de FIFA, draft, tô jogando aqui às vezes em off e eu nunca vi um pulinho na minha frente. Nossa, tá passo. Hum, João Cancelo, jogador da França, ali um momento romântico, Cancelo, camisa do Brasil, né? Dá até agonia ver isso. Ó, dá-lhe pulinho, tá vendo? Ao mesmo tempo, né, esse aqui, cara, se liga só, eu falo que acho que é edição, né? Mas olha como esse pulinho foi perfeito. O jogador dá o pulinho, olha só, a sombra acompanha. E ele, aterrissagem, ó. Então, sei lá, pode ser verdade mesmo, né? Ô, louco. Momento, não é pra ser gol. Não tem jeito. Muito bom. Segue o jogo. Juiz não deu nada. Mataram o jogador. Mano, olha isso. Simplesmente quebrava o jogo. Quebrava o jogo? Olha o jogador, velho. O que foi isso? Não, sério, esse aqui foi novo. Eu não tinha visto ainda. Não, sério. Para tudo, para tudo, para tudo. Mano, a bola pegou na trave e ela ficou paradinha no gramado. Tipo assim, alguma coisa puxou a bola ali e ela não saiu mais do lugar. Esse eu não tinha visto mesmo. Vai, Pogba. Vai, Pogba. Chocado com a defesa do goleiro. Ok. Nossa senhora. Juízas quebrados. Ou não. Juizada aí do Brasileirão também faz isso. Meu Deus, meu goleiro. Beleza. O cara dá um pulo e o gol sai. Não. Não. Se você entenderam o que aconteceu ali, né? O cara roubou a bola um milhão de vezes. Mas a bola voltava magicamente pro adversário, né? Aquele sistema de bate ou rebate do FIFA. Aí tem um monte de teoria da conspiração que ela vai falar Não, o FIFA é um jogo manipulado, né? Às vezes tem um handicap que ajuda um momento um time, depois ajuda outro. Cara, é teoria da conspiração, ninguém realmente sabe se existe. Mas o que é estranho é, e pra quem joga FIFA tá ligado que essas coisas acontecem mesmo. Porra, Landinho. O quê? Nossa, bugou completamente o jogo aqui, gente. O que? O que? O que? Eu acho que... A porta abriu sozinha. Me deu medo agora. Mas eu acho que se a gente fosse fazer uma pesquisa de jogos que fazem as pessoas quebrarem mais controles, FIFA deve estar lá no topo. Meu pai amado. Botaram o motor na perna de o outro. Olha lá. Disparou. Que doideira, velho. Isso aqui é muito bom, na moral. Cantona. Foi aonde, meu amigo? Esquece. Que bolaço. Agora são golaços. Oxi. Isso aí fez o gol que o Pelé não fez. Ai. Não. Não. O goleiro não deixou passar nada, filho. Nada. Páscoa. O jogo do The Last of Us. Por isso que eu falo. É um jogo que... Se fizer uma pesquisa, é um jogo que faz a galera quebrar controle. Não é possível. Nossa senhora, mas destruiu, né? O juiz não vai... Olha lá. Peraí, 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 peraí. Meu Deus. Meu Deus. O cara que fez o gol, tá? Chutou muito antes de encostar no jogador mesmo. Ele encostando depois, né? Foi o zagueirão que fez a falta. O juiz deu falta pro outro lado, mano. Meu Deus. Ih, rapaz. Bugzinho no modo arena, hein? Temos também. Bugzinho no modo arena. Rapaz do c... Que isso? Embapela Deep Web. Ó o Embapela. Chocado. Golitão metendo helicóptero. Acho que a gente viu até no outro vídeo isso aí já. Ufa. Ué? É uma especial, mano. Especial one. Vai. Bota na conta do goleiro. Bota na conta do goleiro. Marshall. O streamer fica loucaço. Vai loucura. Eita. Nossa senhora. Pô, hoje é o dia dos pulinhos, né? Sempre tem, mas... Meu Deus. Meu... Mano, é cada... É cada aberração que acontece. Olha isso. Pô, esse aqui foi suprema, tá? Esse aqui foi suprema. Respeita. Porque olha só. O gulitão, além de ele girar, ele teletransporta. Se liga. O gulitão vai girar. Ó. E teletransporta. Respeita o gulitão giratório e o teletransportador. Eu falei errado. Tô louco. Esse bail aí, sem não, hein? Hum. É. Não tem nem comentário. O goleiro não quer deixar o cara jogar, não. Vai ficar preso aí pra sempre. O goleiro... Olha isso, cara. Meu pai do céu. Rolou um gol sem querer. Chuta tudo. Chuta tudo que tá pra lá frente. Ai, mano, o goleiro não pegou. Tá louco. Pera aí. Dá pra botar esses capacetinhos pra jogar? No jogo mesmo? Tem rede de máscara. Não sabia que dá pra botar não, pô. Deve ser aquele Pro Clubs, mas eu pensei que... Quer dizer, pensei não, né? Não sabia. Colou, colou. Quem para o Marshall? Rapaz, acho que o Marshall tá abrigado ali. 99 era pouco pra ele. Mbappé de novo estranho, hein? Mbappé é tão bom que ele transporta. E cada coisa que acontece, gente... Ô, Fifinha. É, rapaziada, mais um vídeo cheinho de momentos engraçados aí. Os pulinhos voltaram com força. Vários momentos aí... FIFA, né? Momentos FIFA. Só acontece com FIFA, as coisas aqui. Tipo, sensacional, não é mesmo? É que eu falo pra vocês, a gente sempre reclama dos bugs, mas sempre tem que ter também pra gente assistir esses vídeos que são engraçados, tá ligado? A gente no fim se diverte com os bugs do FIFA. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até o próximo vídeo.